Mano, eu tô de lambo, mano, eu tô de lambo Eu passei tão rápido, cê não tá me enxergando Mano, eu tô de lambo, mano, eu tô de lambo Meu carro tá lacrado, os pelas sacos me filmando Mano, eu tô de lambo, mano, eu tô de lambo Eu passei tão rápido, cê não tá me enxergando Mano, eu tô de lambo, mano, eu tô de lambo Meu carro tá lacrado, os pelas sacos me filmando Me importa um caralho o que eles falam de mim Me importa um caralho Só quem não sabe o que eu fiz pra hoje tá de lambo E são tudo falsa, a maioria desses Cola do meu lado, eles tão tudo me vejando Mano, eu tô de lambo, mano, eu tô de lambo Eu passei tão rápido, cê não tá me enxergando Mano, eu tô de lambo, mano, eu tô de lambo Meu carro tá lacrado, os pelas sacos me filmando Mano, eu tô de lambo, mano, eu tô de lambo Eu passei tão rápido, cê não tá me enxergando Mano, eu tô de lambo, mano, eu tô de lambo Meu carro tá lacrado, os pelas sacos me filmando